É pra você, Barras. Mas então, menina, parece que ela é meio tímida, moço. Querida, não se encontra mais com aparelhos assim hoje em dia. Senhora? Mesmo pra mim? É claro. Eu vou descer no próximo. Escuta, não deixe esse rapaz escapar, hein? Vai, aproveita e sinta com ela, moço. Eu me lembro do que você me falou em frente à mansão. Eu estou com isso na minha cabeça. Eu sei que você ainda está chateada comigo. Mas aquilo me deu esperanças. Porque eu ainda tenho espaço no seu coração. E eu vou fazer todo o possível pra que continue desse jeito. Você está lendo o jornal inteiro, amigo? Sim, eu estou. Por que a pergunta? É que mataram um cara e jogaram corpo no rio. Olha aqui a foto dele. Olha aqui. Assassinato a sangue frio na periferia. Senhor, essa carteira é sua? Estava aqui no porta-malas. É minha, sim. Obrigado. Não é isso, não é isso? É isso aí. Agora, vamos lá. Missão, você vai lá. A arasperia é sua filha? Isso aí. É muito importante. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O que você está fazendo? Eu estava tentando abrir para guardar as minhas coisas. Melhor não se sentir tão à vontade. Você sabe quanto tempo vão ficar aqui? É. Bom, a dona A.T. falou que indefinidamente. Essa dona A.T. está muito à vontade, não? Agora chega de papo. Limpa o quarto, abre essas janelas e começa a tirar o pó. Não fica aí parada. Olha, Beisa. E a chave do armário? É. Eu acho que... Um motorista, o Nekati. Estava com ela. Depois eu dou um jeito. Ah, mas agora não vamos perder tempo. Tem muito serviço hoje. Eu não quero ver você de corpo mole, querida. Entendido? Está chegando o dia da prova da dona Zeynep. Estou com medo de reprovar. Não ria, Tess. É sério, eu vou encontrar com a Elise e a gente vai conferir os cadernos e estudar como duas loucas. Está bem. Perfeito. E aí, você gostou das flores? Muito. Eu tentei escolher as melhores flores de outono para você, Bahar. Mas eu acho que eu errei. Porque você é a flor mais linda do outono. A Tess. E também a mais linda da primavera. Obrigada pelas flores. Não há de quê? Boa aula, Bahar. Me fala, primeiramente, por que você quis vir aqui? Bom, eu não vim aqui porque eu queria. Quer dizer, disseram que eu precisava ir no médico, então eu estou aqui. Mas eu vou te dizer uma coisa, se você quiser mesmo, eu vou te contar tudo. Mas eu não sei por onde começar. O Yusuf. Acho que o Yusuf é um bom começo. O seu Yusuf é o meu avô. Meu avô de mentira, eu quis dizer. Ele é o avô da minha irmã adotada, Bahar. É, então, ele chegou lá no nosso bairro, estava procurando a Bahar. A nossa vida mudou completamente a partir desse momento. É, ele chegou e encontrou com meus pais e falou que ia contar tudo pra Bahar e aconteceu uma baita confusão. Eles discutiram, foi maior caos, só que no fim ele era só um velhinho. Aí, de repente, ele caiu e bateu a cabeça no chão. E foi aí que ele morreu. Ou seja, o velho não está vivo. Bom, mas aí, meus pais entraram em pânico. E sabe como é, né? Eles são gente muito pobre. Quem o senhor acha que a polícia ia culpar? É óbvio que a culpa ia cair em cima deles, né? Então, eles dois pensaram. Na nossa casa tem aquele quartinho nos fundos e em frente a ele ficou o quintal. Então, eles resolveram enterrar o seu Yusuf no meio do quintal. Ah, ele está enterrado no quintal. Sim, está lá no quintal. Foi isso mesmo que eu falei. Bom, depois disso, é... Bom, aí passou um tempo e eu e meus pais concluímos que a gente tinha perdido o controle da situação e que tinha muita coisa errada. Ninguém sabia o que ia acontecer, se a gente ia ser preso, se um descobri que a gente enterrou ele no quintal. Então, meus pais inventaram que eu era a filha do seu Atarran. E a gente ficou de ver se ia dar tudo certo. Depois de um tempo, eu acabei que... Consegui um dinheirinho pra mim. Um total de três milhões na nossa moeda, o que deve dar mais ou menos... Milhão. Isso, mais ou menos isso. Então, eu me perguntei, o que fazer com um milhão? Não dá pra confiar no banco, eles declaram falência, você sabe como é. Eu tenho uma amiga de infância, ela se chama Cecil. Eu conversei com a Cecil, ela lê sobre a economia de vez em quando, ela entende do assunto. E aí, ela me falou... Compre ouro, porque tudo indica que os preços do ouro vão subir, entendeu? E foi exatamente isso que eu fiz, doutor. Eu ainda lembro... Ainda lembro das moedas fazendo aquele barulhinho, batendo uma nas outras. Clique, 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 clique. Eu consegui o ouro e fui correndo pro bairro falar com a minha mãe. Eu não tava muito bem com ela, mas aí a gente se resolveu, a gente conversou sobre o que fazer e no final decidiu enterrar elas no mesmo quintal. A gente enterrou muita coisa nesse quintal, doutor. Bom, aí... Aí a gente enterrou o ouro no nosso quintal, mas como a gente ia saber que o motorista do meu pai, o Mermet, era um pervertido? É, aquele doido... Ele era um pervertido. Ele seguiu a gente com a Beza lá da mansão, aquela idiota, aquela desgraçada. Tavam chantageando a gente. Ele conseguiu a informação, seguiu a gente até o bairro e quando a gente acordou, não... Não tinha nem o saco das moedas, nem nada. Simplesmente cavaram e levaram embora e no fim a gente descobriu quem foi, né? O motorista. O motorista. Ele tentou enganar a gente, mas a minha família era muito mais ligeira que ele. Eu descobri logo de cara, então a gente decidiu prender ele no quartinho dos fundos. A gente pressionou ele e... E aí eu perguntei onde tava o meu ouro. Então resolvi que eu ia fazer ele abrir o bico, mas... Mas ele me encurralou. O cara era completamente pervertido. Como eu ia saber que ele era assim, hein? Então de repente ele me encurralou. Doutor, eu juro por Allah, nessa hora eu vi minha vida inteira passando na minha frente, ela passou na frente dos meus olhos. Ele tava me enforcando, ele tava completamente decidido a me matar, sem dúvida. Nessa hora eu... Eu não tinha mais o que fazer, mas como eu tava gritando muito, muito alto... Allah abençoe a Sakine. Minha vizinha Sakine ouviu e foi me ajudar. Ela pegou a pá e acertou ele na cabeça. Então esse... Esse cara, ele morreu também na hora, obviamente. Aí... Não tinha mais espaço lá pra enterrar ele também. Então meus pais, eles... Jogaram o corpo de um barranco. Bom, esse foi o resumo. E aí é que mora o problema. É aí que mora o verdadeiro problema, doutor. Eu tô passando por isso, minha mãe também e meu pai nem se fala. A gente tá o tempo todo com medo da polícia, doutor, e a morte anda ao nosso lado. E por que tudo isso, doutor? Pra minha família poder ter mais dinheiro, mas... Mas... Mas aí a... Abarrar aquela minha irmã adotada... Eu nunca tinha dito que ela era adotada. Até agora. Porque ela tava se jogando em cima do Ates na faculdade, beijando ele, parecia uma dupla de tontos apaixonados. Quem é Ates, o namorado dela? O quê? Namorado de quem? Do que você tá falando, doutor? Eu vi ele primeiro. Entendeu? Eu gostei dele primeiro, eu avisei ela, eu falei, eu tô apaixonada pelo Ates Bahá. É a primeira vez que eu me sinto assim. E adivinha o que ela fez, doutor? Ela ficou a um passo de casar com ele. Você vê? Eu tô me esforçando pra fazer algo da minha vida. Eu quero ter um relacionamento sério com ele. Mas aquela idiota sempre me atravessa, doutor. Desse jeito eu vou acabar ficando louca, né? Me fala que isso vai passar. Me fala, doutor, eu vou ficar bem. Efson, não vou conseguir te ajudar se você não falar comigo. Quando eu descobri o que aconteceu, eu despedi o Nenkate. Mas a Efson ainda tá abalada. Que ele receba o castigo que merece. Mas que desgraçado. Isso é minha culpa. É minha culpa. Deveria saber que ele era um mau alimento. Calma, já passou, Nenet. Fica tranquilo. Você não pode se culpar, não tinha como saber. O mais importante, a partir de agora, é pensar como pais, em como a gente pode ajudar a nossa filha nessa situação. É o mais importante, concorda? É verdade. Efson, você tá bem? Você tá bem mesmo? Claro, eu tô bem. Olha, o doutor quer falar com vocês, mas ele não me falou por quê. Claro. Espera aqui, filho. Certo. Pela alma dele, Allah, ele era um pervertido. Mas era um ser humano. Quem é você pra tirar uma vida, Sakini? Allah vai fazer você queimar o inferno por toda a eternidade, Sakini. Você vai queimar. Você vai queimar o inferno, Sakini. Nurã. Escuta, minha amiga. Você tem pinhão aqui? Sakini, o que você tá fazendo? Hein? Hein? Eu tô fazendo isso pela alma do Necate. A gente vai servir pros vizinhos, não vai? Olha aqui, Sakini. Por acaso você enlouqueceu de vez. Se quiser, a gente pode escrever, matei o Necate na sua testa. O que você acha? Então vamos dizer que é pelo Osmã. Vai ser uma boa ação. É claro, uma boa ação. Nurã, onde você tá? Nurã. Olha o que eu encontrei no porta-malas. O que é isso? É a carteira do Necate. Hein? A gente tem que botar fogo nisso. Se alguém encontrar que Allah não permita, vão descobrir tudo, Nurã. Nurã, por favor, me acompanha. Vão descobrir. O que é que a gente faz? Hã? Ainda tá cedo. Eu sei. Mas dá pra ligar o aquecedor e jogar ela dentro. Elias. De onde será essa chave? De um armário? Ou de um cofre? Será que é a chave pro nosso ouro? Já chega! Já chega, Nurã! Você é um demônio! Você ainda tá pensando no ouro e naquele dinheiro? Você quer saber, Elias? Nunca devo pensar. Me dá isso. Me dá essa chave. Nunca devo pensar. A gente tá falando de um milhão, pelo amor de Allah. Minha filha quase morreu por isso. Se a gente encontrar o dinheiro, a gente pode ir embora daqui. Nurã, se descobrirem a gente, você pode ter todo o dinheiro e todo o ouro do mundo. A gente vai apodrecer na prisão, vai morrer na cadeia. Olha! Olha! Olha o estado da Sakene. Olha! Viu? Vira e olha bem. Você viu? Ela enlouqueceu de vez. Ela tá arrasada. E a Gulesã? Ficou sozinha. O filho dela é órfão por nossa culpa. Foi a gente que causou tudo isso. E o marido dela? A gente acabou com a vida dele. Foi a gente que causou tudo isso, Nurã. Foram nossos pecados. E você continua falando em ouro e dinheiro. Claro que eu falo do ouro. E o que você espera que eu diga, Elias? Eu sou mãe. Não vou pensar na Efsun. Eu não vou pensar na nossa filha. Se acontecer alguma coisa, a gente vai ter que viver na pobreza. A gente vai morrer de fome. Mas é Efsun, Elias. Ela vai ter que sofrer tudo isso? Me fala. Allah vai te castigar por tudo, Nurã. Eu desisto. Eu vou sair. Onde você vai? Vou para o interior. Vou levar a Gulesera e o Berat. E ajudar no enterro do seu Osman. Você está louco, Elias. Vão te encher de perguntas por lá. O seu Osman veio atrás do Yusuf. Você acha que não vai ser o maior interrogatório? Você ficou louco, Elias? Nurã, de quem você está falando? Vai, fala. Está falando de quem? Quem é interrogatório? Não estou entendendo nada. Ninguém vai me perguntar nada. O seu conhecido foi assassinado, foi esfaqueado na cadeia. Acho que não vão me perguntar porque eu mandei o corpo sozinho. Claro que vão. E é claro que eu vou levar eles. Vou encontrar ouro sozinha. não vai ter outra solução. Eu vou encontrar ouro sozinha. Mas então, o que a gente deve fazer? O que sugere? É... Olha, ela tem ficado muito sozinha. Precisa fazer amigos, tem que interagir. Ela precisa fazer mais coisas do interesse dela. E no caso, os senhores precisam mudar a abordagem. Recomendo seriamente que mantenham ela sob tratamento, mas não pode parecer um castigo, porque do contrário, não vamos ver resultados. Eu acho que ela não vai aceitar por vontade própria. Mas vamos fazer tudo o que for possível. Vamos? Muito obrigado, Duque. Não há de que, Sr. Mermet. Obrigada. Obrigado. A Yveson foi embora? Eu acho que ela já foi embora. Mas era possível. Por que ela não esperou a gente? Tô ligando pra ela. Muito obrigada. Oi, mamãe. Onde é que você tá, meu amor? Ai, mãe. Eu não aguentava mais ficar lá. Então, eu resolvi dar uma passada aqui no bairro, sabe? Pra... Pra visitar a Noura e bater um papo. Tá tudo bem. Tá bom, filha. É que a gente tava pensando em ir juntos pra algum lugar pra conversar um pouco com você. Ah, que ideia boa, mamãe. Isso seria ótimo. Mas eu preferia... Que fosse uma outra hora. Tá bom, então, Eveson. Um beijo. Tá bom, mãe. Então, um beijo pra você e manda um beijo pro meu pai também, tá bom? Onde ela tá? O que ela falou? Falou que foi visitar a Noura. A Eveson ainda considera eles como família. Nós somos dois estranhos. Ah, e agora o que a gente faz? Olha, Mermet. Você lembra que o doutor falou que... Que ela anda muito sozinha? Seria bom ela fazer uma faculdade. Ela pode conhecer gente nova e fazer amigos. Seria bom, você não acha? Eu acho que eu posso fazer uma coisa. Mas eu não sei se é possível. Não se preocupe. Eu vou dar um jeito nisso. Obrigada. Tem uma coisinha, Dona Zeynep. É que a sua prova e a prova da professora Atulai são no mesmo dia. Qual é o problema? Seria possível a prova ser na outra semana? Não, Atulai que mude. Mas é que eu acho que... O Noura, se você não for bem, a culpa não vai ser minha. Nossa, ela pegou pesado, hein? Dona Zeynep, se a senhora tiver um minuto, eu gostaria de perguntar. Eu estou com dúvida no controle de contas do capítulo 6. Olha, a matéria está no livro. Leia de novo e estude. Não me faça perder meu tempo. Você passa o dia inteiro zanzando pelo campo, sempre de namorico e fazendo fofoca por aí. E agora quer que eu te explique a matéria? Ai, por favor. Bahara, a culpa foi minha. Eu que deixei ela nervosa. Que raridade, né? Ela sempre tão sorridente e simpática. Acho que eu não vou passar na prova dela. Essa matéria é simples. Se quiser, eu posso te dar uma força. Você pode mesmo? Eu sei de umas coisinhas que podem te ajudar nessa prova. Eu sou experta no assunto, querida. Nossa, seria maravilhoso, Atulai. Ah, imagina. Passa na minha sala amanhã, combinado? Pode ficar tranquila. Tá bom. Muito obrigada, Atulai. Até logo. Até logo. Oi, filhinha. Efson, você tá tremendo. Tá com frio, filha. Quer que eu pegue uma coberta pra você? Não, mãe. Obrigada. Essa blusa já tá me esquentando. Ah, é que você me disse que tava meio mal, né? Eu fiz um chazinho pra você, filha. Toma tudo que você vai melhorar rapidinho. Efson, escuta, filha. Eu sei que você não tá legal, mas eu tenho que te fazer uma pergunta, querida. O seu pai encontrou a carteira do Nekati e uma chave. E eu pensei se isso tem alguma coisa a ver com o nosso ouro, sabe, filha? Eu queria perguntar pra você. Todos os funcionários andam com essa chave. É normal. Todos os funcionários têm ela? Eles têm algum quarto pra eles ou algo assim? Eu não entendi o que você quis dizer. Enfim, onde é que eles ficam por lá? Mãe, você sabe de onde eu tô vindo? Ai, meu amor, e de onde mais seria a filha? Você deve ter vindo da mansão. Eu tava quase rete. E com o mermete. Me levaram num médico de louco. Quê? Como eles fizeram isso? Isso não é possível. Por que eles fizeram isso? Por Alá. Ai, Alá, aqueles loucos deveriam ter ido no seu lugar. O dinheiro. O dinheiro fez eles enlouquecerem de vez. E o que você acha disso, filha? Mãe, não é que eu tenha aceitado. É que eu não tô nada bem. Eu sinto... O meu... O meu corpo todo tremer. Tenho taquicardia. Parece que o meu coração vai explodir. O meu cérebro treme o tempo todo. Como se quisesse pular pra fora. Vejo aquele cara em tudo que é canto. Eu juro por Alá, eu sempre vejo ele. E sinto que ele vai me agarrar de novo. E que ele vai me enforcar até eu morrer. Eu acho que eu tô bem mal. Olha, Efsun. Eu morreria pra não ver você chorando, minha filha. Não chora. Não chora. Não se preocupa. Como a Zeth, o Mermete e o Miriam saber o que tá acontecendo com você? Como eles iam saber, meu amor? Que ela me tire a minha saúde. E entregue toda pra você, filha. Você não precisa se tratar com o médico, Efsun. Você não precisa disso. Eu sou o seu remédio. Por favor, calma, minha filha. Que tudo que eu ver de mal caia sobre mim, minha querida. Mãe, eu vou te perguntar uma coisa. Por quê? Por que a gente fez tudo isso? Por lá, mãe, me explica por que a gente fez isso. Foi pra gente viver melhor, não foi? Hein? Foi pra gente ficar tranquilo. Não foi por isso? Hein? E você é feliz, mãe? Você acha que eu sou? O meu pai fica querendo falar com a polícia. Não fica? E no final, você percebe, mamãe, que a gente continua na pior. Me fala quem é feliz. Quem é feliz? Abahar é feliz. Ela que é feliz. Porque ela amou. Amou a Tess. Ela é feliz, entendeu? Ela que é feliz. Não é? Mãe, o pessoal da minha idade, você já reparou como eles vivem? O que eles fazem? Eles vão pra faculdade, saem pros bares pra se divertir, eles fazem o que os jovens devem fazer. E o que eu faço, mãe? Eu fico enterrando o corpo morto. Fico lidando com pá, com picareta, com esconderijo e todas essas coisas que a gente tá fazendo, mãe. É claro que eu vou ficar louca. Né? Mas é lógico que eu vou ficar louca, mamãe. Quem der eu ter nascido em outra família. Sim, com certeza. Obrigado. Cadê o Arda? Tá na sala dele, seu. Me remete a mim. Você contratou o Nekat Kusunoglu? De quem você tá falando? Eu que tô perguntando. Você que contratou o Nekat Kusunoglu? É o cara que tava trabalhando como nosso chofer. Você sabia alguma coisa a respeito dele? Você investigou? Não certificou que ele era uma pessoa idônea? Você disse que tinha certificado e que tinha avaliado o perfil dele. Ele parecia uma pessoa decente. Você também parece, mas de decente você não tem nada. Tio, não fala assim comigo. A minha filha passou por coisas horríveis por sua culpa. Se ele tivesse chegado mais longe, sabe o que ele teria feito? Me responde, seu moleque. Você acha que eu esqueci do bloqueio? Ainda vou investigar isso. Pode ter certeza.